7h44, o júri popular envolvendo os réus acusados da morte do jogador Daniel chega ao fim hoje. Após depoimentos de todos os sete acusados e do debate entre acusação e defesa, hoje os jurados devem se reunir para determinar a culpabilidade ou a inocência de cada um dos envolvidos. Ontem foram ouvidos cinco dos sete réus e novos detalhes vieram à tona. Entre as frases que marcaram o julgamento está a confissão de uma das acusadas, que afirmou que Edson Brites disse com todas as letras, abre aspas, eu matei aquele gambá, fecha aspas. E para sabermos como será esse último dia de julgamento, nós vamos direto então para o fórum de São José dos Pinhais, ao vivo com o repórter Ricardo Vilches. Vilches, bom dia, explica para a gente como começa esse último, expectativa de último dia de julgamento. Tem réplica e também tréplica dos promotores e advogados previsto para o início, né? Bom dia. É bem por aí. Oi, Bia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan. Seguinte, hoje esse espaço que vai, esse período da manhã, ele vai ser reservado ainda para um pequeno espaço de duas horas e meia para advogados e também para o Ministério Público terminar em apresentar as suas estratégias de defesa ou também acusação para os jurados. Isso era para ter terminado ontem, porque ontem mesmo à tarde, cinco dos réus que faltavam ser ouvidos acabaram também participando ali das sessões de ontem à tarde. Deixa eu só fazer uma explicação antes para quem está acompanhando a gente pela internet. Eu estou aqui na entrada do fundo do fórum, na expectativa da chegada do Julinho Briggs. Então a qualquer momento isso pode chegar, porque ele está vindo de Camburão, direto do sistema aqui, o Penitenciário Central do Estado, tá? Então ontem mesmo aconteceu aqueles depoimentos interrogatórios que faltavam, que eram os cinco dos sete réus que restavam. E a gente fala em interrogatório por força de expressão, porque por determinação dos próprios advogados, nem o Ministério Público, nem o juiz pode fazer perguntas para os réus. Então foi aquela coisa bem combinada, pergunta combinada, resposta combinada, porque eles tiveram cinco anos e quatro meses para combinar o que aconteceu aqui ontem. O júri só começou a pegar mesmo, a ficar um pouquinho mais quente, depois que começaram ali, a oportunidade para Ministério Público e também advogados poderem conversar e apresentar as suas provas. É o tal do debate, como é chamado aqui no trabalho do donaldo júri. E aí você teve um momento de mais calor. Foi quando, por exemplo, o assistente de acusação apresentou para os jurados, mulheres, quatro mulheres, fotos do Daniel morto, fotos do Daniel degolado, fotos do Daniel com o pênis decepado. Aquilo sim foi a primeira cena impactante. E aquela história, nossa, mas mostrou tudo isso. Isso faz parte do júri, viu gente? Isso faz parte do show que é um tribunal do júri. Tanto é que na próxima oportunidade, o advogado de defesa do próprio Daniel, ele apresentou aquelas reportagens, parecia um documentário, um domingo espetacular da Record, ou aquelas grandes reportagens do Balanço Geral, parecia aquilo. Foi isso que o advogado Elias Matarassade apresentou para os jurados. Aqueles depoimentos editados, aquelas falas, principalmente, o Balanço Geral da Briga chorando para um juiz, com a sonora de fundo, para marcar, para dar aquela sentimentalizada no VT. Olha, um baita de um trabalho também de edição, que caracteriza o show, o teatro, que é o tribunal do júri. Porém, as duas horas e meia de ontem não foram suficientes para os dois lados apresentarem os argumentos necessários para os jurados. Por isso que hoje, agora no período da manhã, vai ter mais um espaço reservado para chamar réplica dos dois lados para a apresentação de provas para os jurados. E aí depois, também tem o leitura dos quesitos. E aí houve um entendimento ontem do juiz também, que se fosse submeter os sete jurados aquelas perguntas e respostas envolvendo os sete réus, isso poderia demorar demais e desgastar ainda mais os réus. Então, por isso que ali por volta das oito e meia da noite é que foi encerrado o segundo dia de júri, depois de doze horas, e falou, não, vamos começar amanhã de manhã, oito e meia da manhã, a gente retoma a réplica, a tréplica e também a leitura dos quesitos para os jurados. Então, posso cravar para vocês, de hoje não passa, viu? É isso, né, viu? Se hoje não passa, você estava trazendo os detalhes ali e sabe que é isso mesmo, né? No mundo jurídico, inclusive, se chama o teatro do júri. É um espetáculo mesmo, são pessoas do povo que estão ali para decidir a vida de criminosos e os advogados tentam sensibilizar esse povo através dos recursos que estão disponíveis. Você continua por aí, não é, viu? Se cobertura completa aqui no Grupo RIC, agora eu vou terminar perguntando a você que entra no terceiro dia agora de júri, desse júri que chama a atenção de todo o Brasil com o seu palpite, claro. Olha, eu seria surpreendente para mim se o Edson Brits pegar uma pena inferior a 20 anos, porque eu arrisco dizer, né, Mark? Veja, vamos lembrar que o Juninho Brits está preso há quase seis anos. Vamos fazer uma conta bem de padaria? Se ele foi condenado ali há 16 anos, o Juninho Riqueza pode sair daqui do fórum pela porta da frente, porque ele já cumpriu um terço de pena. Então, isso é assustador, né, quando a gente pensa nisso, né, mas é real. Então, assim, me surpreenderia se ele pegasse uma pena inferior a 20 anos. Agora, Cristiana Brits, eu tenho minhas dúvidas se de fato ela vai ser condenada por homicídio, ainda mais triplamente qualificado. Os réus, ontem teve um depoimento muito bacana que o Ministério Público trouxe aqui para dar um depoimento gravado, que foi o depoimento de dois policiais civis indicando que seria impossível para o Daniel, para o Daniel, para o Juninho Riqueza, impossível transportar o corpo do Daniel sozinho. E mais, disse também que para esses policiais faz todo sentido o Daniel ter sido castrado antes de ser morto, porque na avaliação do policial, um homem que fez o que fez, no caso Juninho Riqueza, por se considerar um traído, não faria sentido para o ego de homem macho dele matar e depois castrar um outro homem, mas sim castrar e depois matar. Então, esse depoimento foi importante também para o Ministério Público. Então, essa eu estou em dúvida com relação à participação e à condenação dos três rapazes que estavam com o Juninho Brites lá na zona rural de São José dos Pinhais. Agora, para terminar mesmo, eu vejo ali que grande parte da mídia vem dando vazão ali a esse sentimento de condenação ao Juninho Riqueza, ao Edson Brites. Agora, fazendo o papel aqui de advogado do diabo, vamos lá. A argumentação da defesa dele é que ele estava defendendo a própria família, que havia ali um assediador da mulher e da esposa. Você acha que os jurados vão se sentir impactados nesse argumento e, por exemplo, retirar as qualificadoras dele, pelo menos? olha, eu vou te falar uma coisa, Mark, a doutora Thaisy Matarassad é a filha mais nova do advogado Elias Matarassad e ela está encarregada da defesa da Cristiana, especificamente. Ela é uma advogada jovem, eu arrisco dizer que ela não tem 30 anos, você conhece ela também, né, Mark? Acho que ela não tem 30 anos. E ontem, no momento em que ela teve a oportunidade de conversar com os jurados, ela usou uma frase muito em moda, mas muito na moda mesmo, argumentando ali com as mulheres juradas o seguinte, mostrando, exibindo aquela foto do Daniel na cama com a Cristiana Britz, segundo ela, apalpando os seios da Cristiana e dizendo, os homens precisam entender que não é não, uma frase que está bem na moda agora, né, usada principalmente pelas feministas. E um detalhe, ela usou o exemplo dela, eu acabei de ter um neném, uma menina, e eu tenho preocupação de saber como é que eu vou criar essa menina, eu vou ter que cuidar, criar a minha filha para ela se precaver de todos os homens, até quando os homens vão ser tratados como crianças, achando que esse tipo de vídeo, esse tipo de brincadeira por WhatsApp é brincadeira e não um atentado contra uma mulher. E eu estou dizendo isso, Mark, porque veja, nós já trouxemos essa informação aqui, são quatro mulheres entre as juradas, e as quatro mulheres têm menos de 30 anos, e duas dessas mulheres não têm 25 anos, então acredito eu que essa história do não é não, isso daí, nessas gerações mais novas, elas têm muita familiaridade com essas argumentações diferentes das pessoas mais velhas, mas isso só, Mark, é um baita do chutômetro meu, tá? Perfeito, Ricardo Vilces, um chute que tem muito embasamento, já que está acompanhando esse caso desde o começo, obrigado pelas informações, lembrando a você que o Grupo RIC faz uma cobertura especial sobre esse caso aqui na Jovem Pan News, na tela da RIC Record TV, também no portal rIC.com.br e nas nossas redes sociais, se você quiser saber tudo o que acontece lá no Júri em São José dos Pinhais, fique ligado nos nossos canais. set sicuramente